Em meio a pensamentos Em todos os momentos Sonho contigo todo o tempo Minha mente é uma festa Te sinto e te desejo Quero você pra mim E fico imaginando Não há nenhum problema Estou sempre de mal-ostrada Esse sonho Você caiu por mim E eu quero só você sonhar É tão gostoso, parece até real Acho que sou louca Louca, louca, louca Acho que sou louca Acho que sou louca Louca, louca, louca Acho que sou louca É uma coisa muito doida Você me deixa tonta De tanto pensar em nós dois Não faço outra coisa Só sonho o dia inteiro E deixo o resto pra depois Meu coração dispara E quase penso a falar Quando te vejo em frente a mim E sonho Você me amando assim Com meu dia E tudo vira real Sonha nunca fez mal Acho que sou louca Louca, louca, louca Acho que sou louca Louca, louca, louca Louca, louca, louca Eu fico imaginando você bem do meu lado Estamos juntos de mãos vagas e sonhos Você me amando assim, como eu te amo Aí tudo virá real, sonhar nunca fez mal Acho que sou louca, 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 louca Acho que sou louca, louca, louca Acho que sou louca, 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 louca Acho que sou 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 louca, 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 louca Acho que sou louca, louca Acho que sou louca, acho que sou louca, louca, louca Asso que tu luka, 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 luka Asso que tu luka, luka, luka